Oiê, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é mais um vídeo de compras de supermercado. Esse mês eu gravei do jeito que eu costumo gravar mesmo, que é só as comprinhas aqui em casa. Não deu pra gravar no supermercado, nem nada do tipo. Mas eu mostrei tudo pra vocês em detalhes, com todos os preços passando aqui na tela. Então já deixa o seu joinha aí embaixo pra me ajudar, que dá bastante trabalho. E aí eu acho que é mais legal também, você pode comparar os preços aí com a sua cidade. Inclusive, me conta aqui embaixo se tá muito diferente da sua região, de que estado você é, como que tá mais ou menos os preços por aí, tá bom? Vou começar aqui do canto, gente. Lá tem um arroz. É a primeira vez que eu compro dessa marca, Prato Fino. Mas já ouvi bastante gente falando que é bom. Eu comprei o parboelizado, vai estar o preço aí na tela. Aí eu peguei também dois macarrão Dona Benta, o espaguete, a caixa de bombom, farinha de trigo. Aqui são dois pós de café, tem outro lá no fundo, do caboclo extra forte, que é o que eu sempre pego mesmo. Aqui tem aveia em flocos finos, creme de leite, milho verde, ervilha, essa bolacha aqui folhata de manteiga, ela é bem gostosa. Comprei essa chocobiscuita, ela tava com preço bom, tava em promoção, aí eu peguei três pra mim, ó. Aqui são as bolachas do marido, são algumas dessas daqui recheados, da Balduco. E outras dessas daqui plugados, da Adria, tá? Então tem das duas ali. O feijão eu peguei um diferente também, o saboroso, nunca usei dessa marca. Vou ver se eu gosto. É, achocolatado eu peguei esse chocolate da Três Corações. Na última compra, quem assistiu, viu que eu comprei um da Nestlé. Que tinha no atacadão, eu acho. Mas eu não gostei, eu achei muito doce. Esse daqui eu gosto porque ele é menos doce até que o Nescau. Então eu voltei a pegar desse daqui, o pão de forma. Aqui, ó, eu peguei o molho de tomate, eu peguei seis, sendo quatro tradicional e peguei dois de manjericão. Não sei se é gostoso. O da pomarolo de manjericão realmente tem gosto de manjericão. Vamos ver se eu quero também. Os biscoitinhos das cachorrinhas, eu peguei dois. Eu peguei esse daqui pra raça pequena, porque ele é menorzinho, sabe? Rende mais aqui em casa. Um açúcar refinado, que eu gosto de ter sempre por aqui. E o açúcar demerara, tem dois quilos. Esse mais um ali atrás. Mais um macarrão. Peguei o pene, que eu gosto. Aqui tem rosquinhas de chocolate da Panto. Lá no fundo, dois vinhos desse Dom Bosco. É bem gostoso esse vinho. Tá o preço aí na tela. Azeite pra cozinhar. Peguei dois do galo, que tava com o preço melhor. Eu sei pegar galo ou andorinha. Dessa vez o galo tava com o preço melhor. Dois vinagres de álcool, dessa marca Paládio. Que eu praticamente uso só pra limpeza. Peguei um óleo só. Esse aqui é o que tava mais em conta no supermercado. Óleo leve. A gente pegou também esse suco concentrado. A gente procurou uma guarí, que a gente sabe que é bom. Não tinha. A gente pegou esse da fruta. Vamos ver se é bom. Maionese. Não tinha bisnaga do jeito que a gente gosta. Mas a gente pegou esse daqui da Heinz. Palito. Palito de dente, né? Palitinho de madeira. E caldo de galinha. Suco tangue. Os de manga. E de limão. E acho que tem o de laranja aqui também. Laranja e mamão. Ele pegou errado, mas tá bom. Suco. Uma latinha de shrapes citrus. O fardinho de ice, que meu esposo gosta. E o fardinho dessas coquinhas, que a gente gosta de ter aqui. Daí eu diminui muito o refrigerante. Que daí quando eu vou tomar, toma só uma coquinha dessa. Em vez de abrir uma garrafa, algo maior, né? Então, tem o fardinho também. Também tem leite. A gente pegou uma caixa de leite. Eu vou deixar o preço passando na tela. Não peguei coisa de fruta, porque não tinha nenhuma do meu agrado. Aí depois na minha cidade eu compro. Eu só peguei o básico mesmo. Não achei nem beterraba essas coisas que eu queria. Mas ó, peguei a cenoura. A cenoura deu R$2,42. Tava R$3,99 o quilo. O tomate eu peguei só um pouquinho, porque ele não tava muito bonito. Tá R$6,99 o quilo. Deu R$5,48. Mas não tava muito bonito, não. Limão. O limão tava grandão dessa vez. Tá devendo um limão tão miudinho. Dessa vez tava bem grandão. Tava R$2,99 o quilo. Deu R$2,82 de limão. Batata. Tava R$5,49 o quilo. Deu R$8,74. Peguei o alho também. O alho tava R$22,90 o quilo. Deu R$13,69. Essas cabeças de alho aqui. A cebola tava R$4,99 o quilo. Deu R$5,93. E o alface eu vou deixar aí pra vocês. Não tá tão bonito. Deu pra ver aqui que ele tá meio marronzadinho. Mas acredito que as folhas de dentro estejam boas. É o americano. Que eu achei lá. Pra cá não tô achando. Então eu peguei dois. Tá R$3,50. Algo assim. Cada bandejinha. Eu vou deixar... Cada cabeça. Eu vou deixar marcado aí pra vocês. Mostrar agora, gente. Frio. Os coisas de congelado e tal. Peguei de novo a manteiga també. De meio quilo. Que compensa mais do que dois potinhos pequenos. É meio ruim quando vai ficando no final, sabe? Mas compensa mais. Aí eu peguei também o queijo. Comprei esse Serra Mar. Na minha cidade a gente sempre compra assim. Fabricação caseira daqui por perto, né? Mas lá foi dessa marca Serra Mar. E R$25,90 o quilo. E foi R$10 esse queijo aqui. É queijo Minas. Queijo branco, né? Enfim. Não sei como vocês conhecem. Aqui eu peguei o pão de queijo. Lá não tem o catupiry que eu gosto. Aí eu peguei esse Sul de Minas. Que é bem gostosinho também. Ele bem conta. Daí eu peguei esse aqui de 1 quilo. Peguei essa seleta de legumes aqui. Que eu já peguei de outra vez também. É prate gel. Nome não é muito agradável, né? A gente acha meio estranho esse nome. Pro negócio de legume. Mas... Aqui vem batata, cenoura e vagem, tá? Peguei também meio quilo. Meio quilo não. Deu mais de meio quilo. Deu 700 e pouquinhas gramas de queijo mussarela. Tava 25,90 quilo. Deu 18,96. Aí eu pego assim porque deu ralo e congela o ralado. Se eu não usar tudo antes. O filézinho de saçane. Eu peguei dois, ó. Aqui. Peguei uma quali de 250 gramas. Que encareceu bastante. Eu achei até a diferença. Tá bem mais cara. O requeijão catupiry. Que é uma delícia. Vale a pena. O ovo eu esqueci de mostrar aquela hora, gente. É que eu nunca compro ovo em casa. Minha mãe compra aquele de 30 ovos. Lá e divide comigo. Mas dessa vez eu precisei comprar. Então tem meia dúzia de... Meia dúzia não. Uma dúzia de ovos. É que tá com preço, ó. Eu peguei colchão mole pra fazer bife. Eu não sei se isso aqui é o bife. Acho que é. Tá. 39,90 colchão mole. Deu 25,70 pra fazer bife, ó. Um pouquinho mais de meio quilo. Aqui pra fazer carne de panela. Vê se eu já faço hoje. Também foi colchão mole. Deu 25,86. 600 e pouquinhas gramas. Mais colchão mole. Esse é moído. Deu 40,78. 39,90 quilo. Deu 1,22 quilo. Tá? Pra fazer carne moída. Pra fazer carne moída não. Dei carne moída. E comprei também linguiça calabresa da Sadia. Foram três gomos. Tava 26,30 o quilo. Deu 19,78. Pra finalizar as coisas de higiene e limpeza. Peguei o sabonete da Nivea. Fio dental. Desodorante. Absorvente. Pasta de dente. Escova de dente. Foram duas. O meu marido já pegou pra usar. Isso aqui é gel. Do marido também. De cabelo. Aí eu peguei bombril. Tava precisando de bombril. O antimofo. Devia ter pegado mais de um. Mas acabei esquecendo. Detergente. Peguei três. Do IP. Peguei esse minuano. Nunca usei desse aqui não, gente. Não sei se é bom. Mas era o que tinha lá. Floral, ó. Água sanitária. O amaciante que eu tenho usado. Que é esse daqui. Que é bem gostoso. É IP concentrado essencial. É bem gostoso. É carinho, gente. Mas rende muito também. O saco de lixo. Que é o negócio caro, né? Mas que em casa tem que ser o reforçado. Ó, pegamos esse daqui. Lá atrás tem esse pack aqui de papel higiênico. E a gente pegou mais um menor. Que eu vou deixar o preço aí passando. Mas já tava no banheiro já. Que a gente tava sem papel higiênico. Zerado. E aqui o sabão em pó. Que também eu tô zerada. Não dá nem pra lavar uma vez a roupa. Peguei de dois quilos dessa vez. Então é isso, gente. Eu vou deixar passando aqui embaixo pra vocês. Quanto que deu total na nossa compra. Dessa vez eu comprei praticamente tudo. Praticamente, né? Porque normalmente quando eu vou num atacadão. Lá não tem um açougue e tudo mais. Só aquelas carnes já embaladas. Que eu não gosto muito de comprar. E como eu fui no Spani. Que é outro atacado. Lá tem um açougue. Tem uns frios. Então eu consegui comprar praticamente tudo. Ficou faltando mais fruta. Alguma coisinha e outra. Mas assim, foi praticamente tudo. E dessa vez foi uma compra até que grandinha. Porque a última compra que eu fiz faz tempo, gente. Então a gente tava bem zerado aqui em casa. Mas enfim, deu esse valor aqui. Vocês me contem o que vocês acham dos preços. Não esqueçam de deixar nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha pra mim. Ele ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Já se inscreve aqui aí. Você não perde os próximos vídeos. Grande beijo. Vim com Deus. E tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma